É hora de mais uma participação ao vivo, desta vez vamos direto para o nosso departamento de jornalismo, a redação do portal A8SE, onde está o nosso repórter João Vitor Figueiredo, ele que já aparece aqui. Olá João, muito bom dia. Qual o seu destaque? Oi Aline, muito bom dia para você, para Lucas e para todos que estão ligados no Sergipe Noir. A gente segue repercutindo a notícia da morte da ativista animal Nazaré Moraes, de 62 anos, ela que foi encontrada morta na noite de terça-feira, lá na Barra dos Coqueiros, em um galpão. Então essa notícia repercutiu muito ontem, a gente viu aí, a TV Atalaia cobriu bastante essa notícia, no portal A8SE também a gente deu uma grande repercussão, foi uma notícia que mexeu bastante com o povo arocajuano, povo do Estado também, e a gente viu que muitas pessoas, figuras públicas, autoridades, prestaram homenagens por conta da morte de Nazaré Moraes. Eu separei um material, que começa aí com o governador Fábio Antidiere, que prestou a sua solidariedade a familiares e amigos, desejou conforto a todos eles nesse momento, manifestou o seu pesar. Quem também manifestou o seu pesar foi a deputada federal Yandra Mora, que falou que Nazaré era uma voz incansável na luta pelo direito dos animais em Aracaju, e que essa dedicação pela causa animal deixou um legado valioso para toda a população sergipana e que ela será eternamente lembrada. A também deputada Catarina Feitosa lamentou a perda de Nazaré e disse que ela era um grande nome na dignidade animal, no cuidado com a dignidade animal, e que será isso aí ecoado por muitas gerações, prestando também sua solidariedade à família e aos amigos. Já o senador Rogério Carvalho disse que recebeu a notícia com muita tristeza, lamentou muito a morte de Nazaré Moraes, destacou que ela foi a fundadora da ONG Educação e Legislação Animal, e que ela deixou um legado valioso e necessário em Sergipe na causa animal. A deputada estadual Linda Brasil também se manifestou, falou que a ativista lutava com muita ênfase em defesa da legislação animal, e que ela foi uma das grandes pioneiras de Sergipe na luta por essa causa, disse que ela vai deixar também, vai fazer grande falta. O vereador e jornalista Ricardo Marques destacou, que fez muitas entrevistas com Nazaré, e ele destacou que ela era uma amiga e guerreira incansável pela causa animal, acompanhava o trabalho dela durante muito tempo, e por isso fez muitas entrevistas, lamentou a perda de Nazaré. O também vereador Breno Garibaldi disse ter ficado profundamente triste com a notícia, e disse que Nazaré era uma pessoa de irreverência enorme, e que tinha um coração maior ainda, muito por conta de não medir esforços pela causa animal, ele disse também que Nazaré era uma grande amiga. A também vereadora de Aracaju, Sheila Galba, disse que Nazaré sempre foi referência de amor e cuidado com os animais, e que se posicionou sempre de forma intensa na defesa por eles, foi mais uma figura política que lamentou a perda de Nazaré. O também vereador Anderson Tuca, ele destacou que Nazaré fará muita falta na luta pela causa animal, lamentou a perda dela e disse que ela seja recebida com muita luz e que Deus conforte a familiares e amigos. A ONG Amigos da Vida disse que estão enlutados pela morte de Nazaré, por meio de uma postagem nas redes sociais, também lamentou a morte dessa grande ativista, encerrando esse videozinho. Outro também que se posicionou pela morte de Nazaré foi o prefeito Edivaldo Nogueira, que destacou, fez sua manifestação de pesar e destacou também a tristeza pela morte de Nazaré. Então, como podemos ver, foram muitas as manifestações de pesar pela morte da ativista, ela vai fazer muita falta, com certeza, na luta por essa causa animal. Mais cedo, Miriam destacou a continuidade do processo de sepultamento por volta das 10 horas da manhã, na Igreja de São Benedito, a gente segue acompanhando e repercutindo todo esse caso. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, João, pela sua participação. A Nazaré merece todas essas homenagens que a gente tem acompanhado desde ontem. Com certeza fará muita falta, assim, nessa luta pelos direitos dos animais. Eu gostava muito quando eu entrevistava a Nazaré e você observava no olho dela a emoção que ela sentia ao falar sobre os animais. Ela se emocionava sempre nas entrevistas, quando falava, quando trazia algum caso para relatar. E ela ficava muito feliz quando ela trazia um caso e dizia, olha, Aline, essa cachorrinha, veja a foto. Ela gostava de mostrar o antes e o depois. Como ela achou o animal na rua, em situação de maus tratos, ferido muitas vezes, muito machucado, e depois ali que recebeu tratamento, que recebeu cuidado, que recebeu, acima de tudo, amor. O animal estava bonito, pronto para a doação, pronto para ir para um lar, para alguma nova família. Então, assim, ela falava com muito amor, era um trabalho que ela realizava de coração, com muito amor. E eu não lembro, vou ousar dizer aqui, viu, Lucas, eu não lembro de outro nome antes de Nazaré. É exemplo, fez escola, deixa um legado importantíssimo. A minha lembrança enquanto repórter, a minha lembrança enquanto moradora de Aracaju, eu não lembro de outro nome antes de Nazaré.